Boa tarde, responda a sua pergunta, ai, ai, só a primeira vez. Depende, depende do tamanho, depende da grossura, quer dizer, do tamanho nem é o caso, depende da grossura e depende da excitação. E se você pegar um grosso e não tiver excitada, ou então praticamente assim um normal e não tiver excitada, dói toda vez que dá. Entendeu, meninas? Então não é a sua primeira vez. Você tem que estar excitada pra dar sem doer. Ai, meninas, eu entrando aqui na conversa de vocês, eu, pra mim não, não deu só a primeira vez não. Toda vez, quando eu vou, às vezes, pra ver como é digníssimo, né, a mal, dói toda vez, pra mim dói. Posso estar excitada ou não, mas dói a ciência, entende? E olha que ele é bem, né, avantajado assim, mas dói. Perfeito. Boa tarde, meninas, entrando aqui no papo de vocês. Então, eu, pra mim também, toda vez que eu vou, fazia nada dói. Todas vezes, todo mês. Eu acho que, acho que é todo mundo, né, nem só a primeira vez. Toda vez que vai, fazer dói. E eu, pelo menos, pra mim, é, eu acho que é todo mundo, né, com certeza. Absolutamente.